Olá, gente! Eu me chamo Cláudia e esse é meu primeiro vídeo do canal, tá, gente? Bom, gente, o meu vídeo de hoje eu vou gravar um tour da minha casa de um cômodo. Bom, gente, eu vou começar o tour da minha casa. Aqui é a minha piazinha, eu faço de outubro nela, eu lavo louço, lavo roupa, faço de outubro aqui, né, na filha, né? Essa piazinha é minha e aqui é a minha casa, né? Minha casinha. É a frente, né? É a frente da minha casa. Casinha com o cozinho, com o cozinho. Bom, gente, aqui é a minha máquina de lavar que eu ganhei do meu marido. Imagina aí. Olha, eu vou botar aqui o peixinho, o plástico. Pra não pegar poeira. Pois é, pra não pegar poeira, né? Aí aqui é o fogo do meu marido e o povo também. Que é a banheira do neném. Pra não pegar poeira e nem goceira, né? Porque goceira de novo, não pode ser. Aqui é a minha geladeira, que era do meu pai. Pois é. É bem cedo, minha geladeirazinha. Aí, bom, gente, aqui é a minha cozinha, né? Como você tá vendo. É a minha cozinha. Aqui é o fogão. Aqui é a minha prateleirazinha que eu mandei fazer. Pra botar minhas panelas, minhas coisas de mantimento. Ali é minhas coisas de pepeiro. Café, arroz. Ali é meu depósito, mantimentozinho. E aqui, pra que vocês não sabem, aqui é uma dispensãozinho. Aqui é meu garrafão d'água. Eu boto assim nesse banquinho. Aí, aqui é meu bujão. Aqui é umas coisinhas que meu marido trabalha com o negócio. Quando ele vai ajeitar a moto dele. Aí, aqui é uma mesinha. Bota umas coisinhas minhas. E mais pra... E aqui é meu barco, que eu boto minhas compras, gente. Aí, aqui é minha bacinha. Mas, quando eu preciso dela, eu pego. Aí, aqui é algumas coisinhas que eu boto aqui embaixo, nessa mesa. E aqui, gente, pra quem não conhece, que é meu banheiro. Meu banheiro é desse jeito, gente. É um banheirinho simples. Eu não tô em condições. Tô com condições de ajeitar, né? Mas, Deus vai dar. Eu não tô em condições de ajeitar. E aqui é a despeçozinha, como eu falei. E bem aqui, gente, é meu quarto. Eu dormi, né? Que é um sofazinho. Minha filha já... Eu faço faxina. Aí, como tá meio fraca a faxina, aí... Lá onde eu fazia faxina, a mulher me deu dois sofás. Ela me deu esse, a minha filha. E o outro tá com ela. Aí, aqui é minha cama, eu dormi. Bem aqui, a minha televisãozinha. Tem esse guarda-roupa, que era da minha cunhada. Minha cunhada comprou um novo. Aí, me deu esse guarda-roupa. Esse meu ventiladorzinho que meu filho me deu. Quando eu for pra lá. E aqui é meu espelhinho, então. Que é só isso, gente. Meu cômodozinho é esse. E eu agradeço muito a Deus. Primeiramente. E depois, meu sogro, né? Porque meu sogro que deixou a gente morar aqui, né? Pois é, gente. Eu tinha esquecido de falar pra vocês. Essa mesinha é do meu pinhado. Aí, aqui é onde eu meirei. Eu boto minhas coisinhas aqui em cima. Aí, assim, né, gente? Bom, gente, isso foi o Tô. Na minha casinha de um cômodo. Pra quem gostou, deixa o like. E eu agradeço muito. E que Deus abençoe.